A ditadura militar acabou há 30 anos, e desde então vivemos um ciclo virtuoso da nossa democracia. Estamos melhores enquanto país em todos os indicadores do que estávamos há 30 anos. Porém, todo mundo quando olha para a política como está hoje, para os nossos representantes, tem a certeza que esse modelo e essas pessoas não vão nos levar para os próximos 30 anos. Pensando nisso, eu coordenei o ano passado, junto com pessoas incríveis, a colisão Nova Democracia. Como a gente fortalece as nossas instituições democráticas e une diversos movimentos de renovação política, diversas organizações da sociedade civil e indivíduos preocupados com a causa do compromisso em melhorar o sistema para os próximos 30 anos. Essa colisão produziu o Pacto pela Democracia, que é um compromisso com pessoas que se dedicam a essa causa e candidatos que se comprometem a, se eleitos, endereçar uma reforma política profunda que permita um sistema mais republicano, democrático e funcional. Eu te convido a conhecer o Pacto pela Democracia e votar em candidatos que tenham esse compromisso. Meu nome é Marina Elou, sou pré-candidata a deputada estadual aqui em São Paulo. Vamos juntas? Vamos lá? Aorsão Secundária. Não, Rimet. Pode ocultar as perguntas. A CIDADE NO BRASIL